Olá, seguidor Treino e Foco, tudo bem? Hoje, na série Treino e Foco, análise de artigo, nós temos um artigo bem interessante e que nós vamos analisar, apresentar alguns processos básicos aqui para vocês. E este artigo tem como título Respostas Cardiovasculares Agudas ao Treinamento de Força utilizando diferentes padrões de respiração. É bem interessante porque os autores aqui vão tentar identificar três diferentes padrões respiratórios ao executar séries de TRP numa determinada intensidade que nós vamos ver mais à frente, qual seria a resposta cardíaca, pressórica e do duplo produto a partir desses três diferentes padrões respiratórios. Ou seja, haveria um padrão respiratório que houvesse uma resposta aguda mais exacerbada da frequência cardíaca da pressão arterial ou do duplo produto que pudesse até ser registrado como um determinado fator de risco à execução do exercício. É isso que nós vamos ver na análise de artigo dessa semana. Bom, seguidor, como eu já comentei com vocês, o trabalho é bem interessante. Eu vou ler aqui em linhas gerais alguns aspectos do resumo que normalmente eu não faço vou fazer essa análise dessa semana um pouco diferente. Olha, o resumo é a partir do resumo que nós vamos ter aquela visão geral e aí nós vamos então detalhar um ou outro ponto ao longo do artigo. Lembrando que esse artigo, se eu não estou enganado, eu já publiquei ele, já coloquei esse artigo no nosso grupo do Facebook ciência no treino em foco, mas como eu não tenho bem certeza e faz muito tempo que eu, se eu postei faz bastante tempo que ele foi postado, eu vou postar de novo esse artigo. Então, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente ele já tenha sido postado nas duas últimas semanas no nosso grupo do treino em foco, ciência no treino em foco, nosso grupo no Facebook. Então, vamos lá, resumo. Então, existem poucos estudos sobre a influência de padrões de respiração durante o treinamento de força na resposta cardiovascular. Então, sempre no resumo, esses fundamentos iniciais, eles são bem rápidos, simples, um leve apontamento e depois nós vamos para os objetivos do trabalho e normalmente aqui é exposto o objetivo geral do trabalho. Vejam bem, comparar a pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, frequência cardíaca e duplo produto durante sessões de treinamento de força sob três diferentes padrões de respiração. Inspiração na fase concêntrica, expiração na fase concêntrica ou respiração livre. Então, vejam bem, esses são os três padrões que serão analisados durante um treinamento aqui com três séries que os autores propuseram. Dez homens, que eu até coloquei como ene amostral baixo, embora ele tenha testado, tenha sido testado aqui o poder de inferência a partir desses dez homens. De qualquer forma, é um ene amostral baixo, inclusive nas limitações do trabalho. Ao final da discussão desse paper, os autores apontam isso, que embora tenha um poder significativo, é um ene amostral que, para futuros estudos, seria interessante aumentá-la. Três séries de dez repetições a oitenta por cento de dez RMs, do exercício de cadeira extensora, nos três padrões distintos de respiração foram utilizados. Então, vejam bem, qual é a quilagem utilizada? A quilagem foi uma quilagem a oitenta por cento de dez repetições. Fez um teste de dez repetições, verificou-se a quilagem para se executar dez repetições. Se calculou, essa quilagem foi equivalente a cem por cento, se calculou oitenta por cento dessa quilagem, e aí, então, foi realizado as repetições de dez repetições com uma quilagem a oitenta por cento do valor de dez repetições. Na cadeira extensora, eu botei um comentário aqui, o exercício monarticular, que envolve dinamicamente e estritamente o quadríceps, e a intensidade não foi máxima, foi dez repetições com uma quilagem que equivalia a oitenta por cento da quilagem e que se produz dez repetições máximas. Portanto, não houve a falha. Isso é um ponto importante para nós analisarmos os resultados do trabalho, porque ele não foi até a falha, não foi intensidade de falha com cento, embora tenha chegado muito próximo disso. Os resultados não foram encontrados de diferença significativa entre os diferentes padrões de respiração no repouso, isso é um ponto importante. Então, com expiração, inspiração ou expiração em qualquer desses padrões, no repouso não foi encontrado nenhuma diferença significativa. E os resultados agora, nós não vamos analisar no resumo. Então, vamos direto para o trabalho e pesquisa em si, que a gente tem condições de analisar melhor. Na introdução, aqui, alguns aspectos sempre tentando justificar a relevância, ou realçando a relevância do trabalho, vejam bem essa parte que eu coloquei em destaque aqui do texto. Então, aqui os autores, no começo da introdução, começam a colocar e fazer apontamentos na importância de se trabalhar com força, mesmo em indivíduos que apresentem hipertensão ou algum aspecto de cuidado cardiovascular. E aí, aqui, já entram na relevância do trabalho, tentando fazer alguns apontamentos específicos para o trabalho. Porém, não existe consenso na literatura quando se abordam demandas cardiovasculares durante o treinamento de força, realizadas sobre diferentes tipos de respiração. Eles começam a apresentar aqui que não há um consenso. Entretanto, realizar a manobra de Valsalva, fazer a apneia durante a execução do exercício, que demonstrou ter um efeito hipertensivo durante a execução de diferentes exercícios de força. Então, eu coloco aqui, nesse padrão respiratório, existe um consenso da elevação significativa da PA. Nos outros diferentes padrões respiratórios, não há. Então, expirar ou inspirar durante a fase concentra, parece haver uma certa divergência na literatura, e não foi padronizado um protocolo para que se pudesse favorecer a comparação de que resposta aguda nós poderíamos esperar de frequência, pressão e duplo produto, fazendo diferentes tipos de padrões respiratórios. Mas vamos ver que, ao longo do trabalho, a apneia é a que se apresenta como o padrão respiratório, que não foi estudado nesse paper, mas que se apresenta como o padrão respiratório, que eleva de uma forma mais significativa, principalmente a PA, a pressão arterial, e também a frequência cardíaca. Então, 10 indivíduos, sexo masculino, com prática prévia em treinamento de força, pelo menos 3 meses, e familiarizados com exercício de cadeira extensora, foram utilizados como amostra. Foi feito um aquecimento, que eles colocam aqui sempre com o tilar de 50% do alto declarado dos indivíduos, já que se tratava de indivíduos treinados. Aqui eles apresentam quais foram os intervalos e qual é a marca da cadeira extensora que foi utilizada, e descrevem o padrão de movimento avaliado. A posição inicial foi estabelecida pela angulação de 90 graus, de acordo com o equipamento, e a posição final, a extensão total do joelho. Então, foi feito um ADM, um arco de movimento, amplo, desde uma flexão total permitida pelo aparelho até uma extensão completa. Foram estipulados 1,5 segundos para a fase concêntrica e excêntrica do movimento, regulados através do metrônomo, ou seja, foi controlada a velocidade de execução. Como não foram exercícios até a falha, e normalmente até a falha o movimento se torna extremamente lento na penúltima e última execução da falha concêntrica, mas como aqui não foram executadas 10 repetições máximas, foram executadas somente 10 repetições com quilagem específica a 10 repetições máximas, 80% desse valor, então esse controle de 1,5 segundos é totalmente cabível de ser executado nesse tipo de trabalho. Cada voluntário atingiu a carga máxima de 10 repetições entre 3 a 5 tentativas, com 5 minutos de intervalo entre o teste para estabelecer a quilagem de 10RMs. Com a quilagem estabelecida para 10RMs, vamos imaginar uma quilagem de 50 quilos no extensor de joelho, foi utilizado para o teste uma quilagem de 40 quilos, que equivale a 80% do valor total estabelecido para 10RMs. Aqui algumas estratégias dentro do trabalho, vou deixar para vocês lerem isso no nosso grupo no Facebook, estabelecer bem. O protocolo experimental, como eu já descrevi para vocês, e a pressão arterial sistólica e diastólica foram aferidas em repouso e ao final de cada série. O que mais nós temos aqui? Aqui os dados de como foram medidos e mensurados a pressão arterial, como ela foi aferida. Durante o exercício, a medida de PA foi realizada entre a penúltima e última repetição. Isso para conferir uma pressão arterial, já que ela foi medida indiretamente pelo esfim do manômetro, para garantir uma precisão maior da medida de PA. Ou seja, o término da série já estava se fazendo a leitura dessa PA, já que essa inicio da leitura da PA foi feita na penúltima e última repetição da série. Lembrando que foram 10 repetições de execução. Aqui eles apresentam os resultados, mas eu vou ler o resultado já diretamente na tabela. Então nós temos pressão arterial sistólica, diastólica, frequência cardíaca e duplo produto. Lembrando que o duplo produto é uma variável derivada da pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. E o duplo produto é uma variável extremamente importante quando se avalia estresse cardiovascular. E aqui nós temos então a análise comparativa. Entre primeira, segunda e terceira série da frequência cardíaca, da pressão arterial. Primeira, segunda e terceira série, como nós podemos ver aqui, da pressão arterial diastólica. Primeira, segunda e terceira série da frequência cardíaca e do produto. Primeira, segunda e terceira série. Qual foi a resposta dessas variáveis ao término da primeira, segunda e terceira série? Quando se usou inspiração concêntrica, aqui os mesmos dados. Quando se usou expiração na fase concêntrica, inspiração na fase concêntrica e aqui os mesmos dados. Por série e por variável, quando se utilizou respiração livre. O que nós podemos verificar? A diferença significativa entre a primeira e terceira, entre a primeira série do mesmo padrão de respiração. Então, nós podemos ver aqui que a terceira série diferiu da primeira pressão arterial. Também houve uma diferença aqui da pressão arterial diastólica. A frequência cardíaca, quando houve inspiração na fase concêntrica, não apresentou diferença significativa entre a primeira e a segunda e a terceira série. E o duplo produto diferiu a sua terceira série em relação à primeira. Sendo sempre, obviamente, a terceira série com pressão arterial sistólica e diastólica maior e duplo produto também maior do que na primeira série. Não houve diferença entre os tipos de respiração em nenhum momento aqui do estudo. Ou seja, fazer a expiração na fase concêntrica ou expiração na fase concêntrica, ou ainda uma respiração livre, não causou alteração na pressão arterial sistólica, diastólica, frequência cardíaca do produto. Mas o que nós vemos aqui na tabela é que houve diferença entre as séries. Normalmente a terceira série diferiu das demais séries. E aqui eu fiz um comentário sobre esse aspecto. A pressão arterial sistólica é a mais responsiva ao acúmulo das três séries. E passa a ser o principal marcador de estresse cardiovascular, do produto que também foi responsável pelo acúmulo das séries. O que eu estou colocando aqui? Que ao desenrolar das séries, primeira, depois a segunda e depois a terceira, houve diferença significativa na mesma variável entre a resposta da terceira com a primeira série. Resposta da terceira com a primeira série. Resposta da terceira com a primeira série. Ou seja, o acúmulo das séries é que causou interferência na resposta e não o tipo de respiração adotado. Isso que influenciou a pressão arterial sistólica, influenciou o duplo produto e também houve uma influência aqui sobre a frequência cardíaca, até mesmo na respiração livre. Aqui os autores começam a discutir esses aspectos. Eu vou ler aqui essa parte inicial da discussão, que eu achei bem interessante. Os resultados desse estudo demonstram que as respostas cardiovasculares, depressão arterial, sistólica, diastólica, frequência cardíaca do produto, na execução do exercício cadeira extensora, não foram influenciadas significativamente pelos três tipos, pelos três padrões de respiração. Inspiração, expiração e livre, inspiração e expiração na fase concentra. Porém, ao se comparar a resposta intragrupo, todos os padrões foram encontrados diferentes significativas no duplo produto entre a primeira e terceira série do exercício. Também foram encontradas diferentes significativas dos valores da pressão arterial sistólica entre a primeira e a terceira série na inspiração e na livre. Na segunda e terceira série na inspiração e na expiração quando se usou, modalidades diferentes de respiração, sugerindo que as demandas cardiovasculares podem ser influenciadas pelo volume total do treinamento, haja visto que o aumento da resposta cardiovascular no decorrer das séries. Esse é o achado principal dos autores nesse estudo. Foi o acúmulo do volume das séries que causou maior demanda e maior resposta aguda de frequência, pressão e duplo produto do que propriamente o tipo de respiração adotada. Quando a gente analisa a discussão dos autores aqui, eles trazem outros trabalhos em pauta, como por exemplo esse de coelho e coelho aqui, realizaram no exercício leg press, e não distensor de joelho, como foi feito nesse estudo, uma série somente de 15 repetições a 85% de 1RM. Aqui foram usados 3 séries a 80% de 1RM e foram usados 10 repetições e não 15. Com inspiração na fase concêntrica, expiração na fase concêntrica e respiração bloqueada. Então vejam bem, quando se traz esse tipo de trabalho em pauta para discutir, é extremamente pertinente fazer essa discussão com comparativos de estudos similares que foram feitos, porém nós temos que ter o cuidado que o trabalho em questão agora aqui apresentado, diferentemente do trabalho de coelho, foi um trabalho multiarticular, esse do coelho, enquanto que o trabalho em questão, a hora que eu analiso, é um exercício monoarticular, é cadeira extensora. Aqui estamos analisando o leg press, que envolve movimentos de quadril, joelho e tornozelo e uma massa muscular muito maior do que o extensor de joelho. Então nós temos que levar em consideração esse envolvimento de massas musculares no exercício. A carga estabelecida do ponto de vista de volume, aqui foi uma única série de 15 repetições. No trabalho em questão, foram 3 séries de 10 repetições, um volume maior. 3 séries de 10 repetições, nós temos lá o final, 30 repetições totais sendo feitas no experimento, enquanto que aqui foram 15 repetições em uma única série. E a que lá estabelecida foi de 85% de URM, enquanto que no estudo, que agora nós analisamos, foi de 80% de URM. E foi utilizado também para análise a respiração bloqueada, a apneia, coisa que no estudo atual não foi feita. Então é pertinente trazer, por exemplo, o trabalho do coelho e coelho para fazer a discussão, isso é extremamente importante, mas na hora de analisarmos, nós temos que levar essas variáveis em questão para vermos o resultado obtido pelos autores coelho e coelho, com os resultados obtidos no presente estudo. Quais foram as diferenças metodológicas e principalmente as diferenças metodológicas na carga e nos exercícios avaliados. Esse é um aspecto importante. E aqui eles colocam algumas questões que podem ter influenciado pela posição do praticante do exercício leg press, quando ocorre a flexão do quadril sobre o abdômen, podendo aumentar a pressão intratoráxica. Então eles procuram apresentar o resultado de coelho e coelho, comparar com o resultado atual e tentar entender melhor por que os resultados são dispares, são diferentes do ponto de vista de respostas agudas dessas variáveis. Eu aponto aqui outras interpretações também, que eu acredito que poderiam ser feitas, mas vou deixar para vocês olharem em detalhes no artigo postado no nosso grupo no Facebook, mais uma vez lembro, Ciência no Treino e Foco. Aqui outro ponto importante nesse parágrafo. Em outro estudo, utilizaram os exercícios de extensão do joelho e flexão de cotovelo, aqui nós temos um exercício que é comparável ao exercício hora analisado, extensor do joelho, encontrando valores significativamente maiores para a pressão arterial sistólica quando os exercícios foram realizados com manobra de valsalvo, ou seja, produzindo apneia. Em comparação à inspiração e expiração, não encontraram diferenças significativas entre os valores de PA na inspiração e expiração e também na pressão arterial diastólica. Então vejam bem, o que eles começam a levantar na literatura, com os outros trabalhos similares ao presente trabalho, é que a manobra de valsalvo, a apneia, durante a execução do exercício, é que tem se apresentado na literatura corrente como o tipo de respiração, ou seja, a respiração bloqueada, a manobra de valsalvo, é a que projeta maiores respostas agudas a diferentes padrões, variáveis hermodinâmicas. E as variáveis hermodinâmicas estudadas no presente estudo não apresentaram diferenças entre elas, respiração, fase inspiratória na fase concêntrica, ou fase expiratória na fase concêntrica, ou respiração livre. Foi o acúmulo das séries que gerou maior repercussão cardiovascular. Então esses são aspectos importantes que são levantados aqui no trabalho. Então vejam bem, apesar de não ter sido encontrada a diferença significativa entre as séries realizadas nos três diferentes padrões de respiração, isso no presente estudo, ora analisado, foi observada uma tendência a valores mais altos da pressão arterial sistólica, diastólica e do produto, quando o exercício foi efetuado com a respiração de forma livre. E aí qual é a lógica que eles colocam? Porque a respiração de forma livre foi uma tendência de maiores valores, embora não estatisticamente significativo, apresentou uma tendência de maiores valores. Os autores ponderam no seguinte sentido, pois os participantes poderiam realizar manobra de valsalvo, já que a respiração era livre, eles poderiam ter executado durante esse momento manobra de valsalvo, o que gera aumento nas respostas cardiovasculares, conforme demonstrado nos estudos previamente citados aqui na discussão desse trabalho. Então é isso que fica a lógica maior do presente trabalho. Parece que a manobra de valsalvo realmente é o tipo de respiração que mais produz efeito sobre esses parâmetros hemodinâmicos, e a respiração livre, por ser livre e permitir também que alguns indivíduos utilizem da manobra de valsalvo, foi a que apresentou uma certa tendência, ou seja, apresentou uma tendência de valores superiores aos outros tipos de respiração. Esse é o achado maior do estudo. Então nós poderíamos dizer que colocarmos indivíduos a fazermos fase inspiratória ou expiratória durante a fase concêntrica do exercício tensor de joelho não altera o seu padrão de resposta cardiovascular, hermodinâmico, como também a livre não altera, embora tenha uma tendência maior para elevação e muito provavelmente socorra em função de poder esses indivíduos estarem executando manobra de valsalvo, bloqueio respiratório. Então se nós tivermos na academia, uma aplicação prática disso, se nós tivermos na academia clientes que nós estejamos projetando treinamentos que tenham um certo grau leve de hipertensão ou alguma repercussão cardíaca que demande um certo cuidado maior, nós poderíamos orientar esses indivíduos tanto fazendo inspiração quanto expiração na fase concêntrica para evitarmos que durante essa fase concêntrica seja feita a apneia, seja feita a manobra de valsalvo, e isso nos traria uma relativa garantia de que não estaríamos, através desse treinamento, elevando de forma mais exacerbada os valores, tanto de pressão arterial sistólica quanto diastólica, quanto de frequência cardíaca e duplo produto. Eu diria que esse é o maior achado em termos de aplicabilidade do presente estudo, perante inclusive a revisão literatura feita na discussão dos resultados aqui dos autores. É um trabalho que eu julgo bem interessante, muito bem conduzido metodologicamente, muito bem escrito, o trabalho a gente vai lendo, vê que ele tem um ótimo teor científico, de fácil leitura, eu entendi ele como de fácil leitura, e tentei pontuar aqui para vocês alguns aspectos do artigo para que facilite a leitura de vocês, seguidores do Treino em Foco, ao baixarem esse artigo na íntegra e obviamente fazerem a leitura. Acredito que as observações que eu fiz hoje nessa postagem do Treino em Foco, análise de artigo, irá ajudá-los a interpretar e entender de uma forma mais qualificada esse artigo, que tem como autores Moraes, Fernandes, Silva, Figueiredo, Simão e Miranda. Aqui nós temos um autor bem conhecido na área do treinamento de força, o professor Roberto Simão, entre os autores desse trabalho, foi publicado em 2009. Ok, então pessoal, me despeço agora, espero que vocês tenham gostado da análise de artigo, um grande abraço e até semana que vem em mais uma análise de artigo. Um grande abraço, até lá! Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas com alongamento. Então já houve uma diferença significativa nessa terceira série entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas...